Olá pessoal do Terceirão, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje a gente vai fazer o encaminhamento de uma proposta de texto. A gente vai trabalhar hoje com o gênero que é a continuação ou continuidade de textos. Então vamos lá, o que seria essa proposta, esse gênero, continuação ou continuidade de textos. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo da própria Universidade Federal do Paraná, para a gente falar um pouquinho sobre as características desse gênero. Está aqui a proposta, depois eu vou fazer algumas orientações, vou dar algumas orientações, depois vou mostrar um exemplo e no final eu vou encaminhar a proposta que vocês irão produzir. Não é essa, essa proposta está servindo aqui de exemplo para a gente, tá bom? Então veja lá. Em 2007, a Universidade apresentou essa proposta, uma das propostas da prova era justamente essa. Escreva um parágrafo de quatro a seis linhas que apresente uma conclusão coerente para o texto abaixo. Então veja lá, moçada, a proposta é curtinha, quatro a seis linhas e a gente tem que escrever aqui especificamente um parágrafo que apresente uma conclusão coerente para o texto abaixo. Ao redigir o parágrafo, dê continuidade à frase que ele inicia. É essa frase aqui ó, se o Brasil viesse a adotar a pena de morte, tá bom? Vou ler ali o texto com vocês, depois a gente faz aí algumas considerações, tá bom? Ó, segundo dados da Amnistia Internacional, a cada ano três países, em média, têm abolido a pena de morte e o ritmo parece estar aumentando. Só em 2004, foram cinco os países a tirar a pena capital dos seus códigos penais. Entre eles, estão dois europeus, Grécia e Turquia, fato emblemático que reforça as campanhas internacionais contra a punição. Essa tendência de diminuição no número de países que adotam a pena de morte, na verdade, vem se confirmando desde o final da década de 1980. Nos últimos 15 anos, nada menos que 40 nações deixaram oficialmente de condenar pessoas à execução. Eram 116 em 1990 e hoje são 76. Ou seja, um terço do total de países adeptos da pena de morte desistiu de aplicá-la nesse período de menos de duas décadas, conforme os dados da Amnistia. A China, com mais de 3 mil execuções em 2004, é uma exceção no contexto político internacional. As punições chinesas, somadas às penas de morte levadas a cabo no Irã, Vietnã e nos Estados Unidos, representam 97% do total mundial. Se o Brasil viesse a adotar a pena de morte, e aí a gente precisa continuar o texto a partir daqui. Beleza? Bom, gente, por que continuar um texto é um pouquinho diferente de começar um texto do zero? Vamos dar uma olhadinha. Ao continuar um texto, nós precisamos levar em consideração pelo menos três coisas importantes. A primeira delas é manter a unidade temática, ou seja, nós precisamos dar prolongamento ao tema que foi trabalhado nos parágrafos iniciais. No caso do texto em questão, o tema é a pena de morte, e mais especificamente uma tendência que se observa, que é a redução do número de países que aplica a pena capital. Beleza? É claro, gente, que você não pode simplesmente repetir essas informações, até porque o gancho para o segundo parágrafo é o caso específico do Brasil, mas a gente não pode fugir desse tema. Beleza? A gente não pode, por exemplo, saltar do tema pena de morte para o tema corrupção, para o tema segurança pública. Segurança pública é um tema correlato, não é isso? No entanto, a gente não pode fazer esse salto. A gente tem que manter a unidade temática do texto. Nós devemos nos ater aos limites estabelecidos pelos primeiros parágrafos. Ok? E um segundo cuidado importante é manter a unidade estilística. O que viria a ser a unidade estilística? Isso diz respeito a aspectos formais do texto, como, por exemplo, linguagem. Isso diz respeito, por exemplo, ao padrão de organização das frases. O texto que nós lemos é um texto escrito na norma padrão do português contemporâneo, não é isso? Portanto, ao dar continuidade a esse texto, nós precisamos manter essas características estilísticas. Os períodos são relativamente curtos, não é isso? Nós também precisamos escrever, utilizando períodos curtos, utilizam-se muitas informações numéricas, dados estatísticos, enfim. A gente vai tentar manter essas características na nossa continuação. Beleza? E um terceiro cuidado, que é muito importante, é incluir novas informações no texto, garantindo a progressão textual, evitando a circularidade do texto. Gente, o que é um texto circular? É aquele texto que repete sempre as mesmas informações por meio de paráfrases. É um texto que não progride. É um texto em que não há uma relação de causa-consequência. Não é isso? É um texto que gira em falso. A gente precisa retomar as informações dos parágrafos iniciais. Nós temos que manter a unidade temática, mas a gente também precisa incluir novas informações. E o gancho para que a gente inclua novas informações, novos dados, é falar da realidade brasileira, como a gente vai ver no exemplo que vai aparecer aqui no próximo slide. Então tá aí, trouxe pra vocês um exemplo, tá? Dessa proposta resolvida. Tá aqui, gente, é a mesma coisa que vocês viram ali em um dos slides anteriores. O que tá em vermelho é o que responde a questão. Beleza? Então a gente já leu esse primeiro parágrafo. Beleza? Vamos direto aqui pra resposta, né? Vamos pra produção em si, ó. Se o Brasil viesse a adotar a pena de morte, estaria, portanto, na contramão desse processo. Então, coisas importantes, gente. Por que eu sublinhei a expressão desse processo? Porque a expressão desse processo faz referência a todo o conteúdo aqui do primeiro parágrafo, ó. Essa tendência à diminuição no número de países que adotam a pena de morte. Esse é o processo ao qual o texto se refere. Beleza? Então perceba que aqui, ó, esse trecho, se o Brasil viesse a adotar a pena de morte, estaria, portanto, na contramão desse processo, esse trecho não serviria como introdução a esse texto. Mas lembrem-se de que o que nós estamos produzindo aqui é uma continuação e que, portanto, nós precisamos fazer referência às informações dos parágrafos anteriores, mantendo a coerência e a coesão textuais. Beleza? O que se alega em favor da introdução da pena capital no Código Penal é o clamor da opinião pública. De fato, em torno de 55% da população apoia a medida, segundo pesquisa do Datafolha de 2006. Professor, de onde você tirou essa informação? Essa informação, gente, ela está numa outra proposta da mesma prova. Tá? Beleza? E a gente deveria utilizar esses dados. Ok? Então veja aí, ó, o que se alega em favor da introdução da pena capital no Código Penal é o clamor da opinião pública. De fato, em torno de 55% da população apoia a medida, segundo pesquisa do Datafolha de 2006. Então lembrem-se, né, gente? Ó, tem muitos dados, muitos números aqui, né? Eu mantigo essa característica, né? Eu fui buscar um texto de apoio aí, esse dado, né? Falei do dado, falei também do órgão de pesquisa e do período da coleta desses dados, o que é sempre importante quando a gente usa números no texto. Ok? Depois, cabe ressaltar, no entanto, ó, gente, relação lógica de contradição, adversidade, tá? Embora a opinião pública, né, clame pela pena de morte, tá? Existe uma outra coisa importante. Aqui é um outro dado, que é a Constituição de 1988. Acabe ressaltar, no entanto, que a Constituição de 1988, alinhada às políticas de direitos humanos e às práticas do direito internacional, veja só, gente, eu tô fazendo referência também a essa tendência aqui mais uma vez, não é isso? Proíbe expressamente essa forma de punição para crimes civis através de cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser alterada por emenda, ou seja, a discussão é encerrada, por quê? A Constituição brasileira de 1988 não prevê a pena de morte para crimes civis. Prevê a pena de morte apenas aí a casos específicos, né, em regime de guerra, enfim, tá? Mas não prevê aí para crimes civis, beleza? Então, perceba aqui, gente, nós demos, sim, continuidade ao tema que apareceu nos primeiros parágrafos, não é isso? Então, mantivemos o mesmo padrão estilístico, tá? O mesmo padrão de linguagem, inclusive algumas características mais próprias, como extensão aí dos períodos, uso de dados numéricos, não é isso? Beleza? A gente manteve, portanto, essas características estilísticas e nós também introduzimos novas informações, tá? Então, essa proposta aí, ok, fechou, redondinha. Vamos lá para a proposta que vocês vão produzir? A proposta que você vai produzir é uma proposta da Universidade Federal do Paraná de 2010. Veja lá o que diz o texto. A reportagem abaixo, publicada no site Paraná Online, em 22 de fevereiro de 2010, trata da questão do lixo na Ilha do Mel. Escreva um parágrafo de cinco a sete linhas, dando uma conclusão à reportagem. Gente, esses grifos aqui são meus, tá? Isso é o que a gente chama de comandos do enunciado. São instruções diretas do enunciado sobre as características do texto. Então, ó, o texto precisa ter um parágrafo de cinco a sete linhas e concluindo a reportagem, tá? Bom, seu texto deve ter... Gente, essas duas primeiras informações trazidas aqui, esses dois primeiros tópicos, tá? A rigor, a Federal nem precisava ter colocado isso lá pra vocês. Ela coloca, gente, justamente pra dar uma orientação aí, suplementar, beleza? Você já deveria identificar nas próprias características do gênero a necessidade de articulação com os parágrafos anteriores. Claro, a gente tá continuando um texto, né? Não estamos começando um texto do zero. E nós também deveremos acrescentar informações adequadas à progressão do texto, tá? O que tem de diferente aqui, ó, é esse terceiro item, essa terceira bolinha. A sua opinião sobre a atitude das crianças, beleza? Vamos ler o texto e descobrir do que se trata. E descobrir sobre o que se trata. 75 quilos de materiais recicláveis foram recolhidos na Ilha do Mel no fim de semana, por mutirão formado por 15 crianças do Projeto Força Verde Menim, a parceria da Polícia Militar com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. No trabalho, o grupo foi acompanhado por 17 crianças moradoras da ilha. Papéis, plásticos, vidros, pedaços de colchões, pneus, guarda-chuvas, potes e latas de cerveja e refrigerante estão entre os materiais recolhidos. Essas crianças representam aqui mais de uma dezena de turmas do projeto em todo o Paraná. Além de conhecerem um dos santuários da natureza do Estado, recolhem lixo deixado por visitantes descuidados, disse o secretário do Meio Ambiente, Rasca Rodrigues. Essa atitude, ou seja, essa medida de se levar as crianças a ir a recolher lixo, e aí, moçada, a gente precisa se manifestar, né? Então, aqui, esse parágrafo, ele tem mais um valor informativo, não é isso? E aqui, entram os aspectos opinativos, beleza? E existem aqui duas formas de encarar essa medida, essa atitude, tá? Do projeto Força Verde de Mirim, beleza? A gente pode entender que esse projeto, através dessa atitude, cria uma educação ambiental, né? Então, as crianças, percebendo ali a quantidade de lixo que os visitantes deixam na Ilha do Mel, né? Elas desenvolvem uma certa consciência de que o lixo tem que ser descartado no lugar correto, de que a natureza não absorve certos materiais, de que isso não é uma prática sustentável, de que isso gera riscos às pessoas, né? A fauna e a flora locais, enfim. Nós podemos entender essa atitude como uma espécie de medida educativa, tá? Tá? Beleza? Agora, tem uma outra forma também de encarar tudo isso, tá? Então, perceba. São crianças recolhendo lixo. Esse trabalho, gente, de coleta do lixo, é um trabalho que é de responsabilidade da prefeitura. A Ilha do Mel, ela não é um município, não é isso? Ela pertence aí ao município de Paranaguá, tá bom? Então, a prefeitura de Paranaguá, que é responsável por esse trabalho de coleta. Então, a prefeitura, ela tem um ganho colateral colocando as crianças para fazer a coleta desse lixo. Não é o ideal. Até porque, gente, latas de cerveja, refrigerante, né? Vidros, enfim. É material que é cortante. Existe, inclusive, um risco de contaminação. As crianças não podem ser expostas a uma situação degradante. Isso configura trabalho infantil. É uma outra maneira de olhar a questão. Tudo bem? Então, esses dois caminhos são interessantes. De um lado, você olha. Você pode dizer também, olha, as crianças estão sob supervisão, né? Elas precisam receber equipamentos de proteção individual adequados. Ou ainda, você pode adotar esse outro caminho argumentativo. Dizer que a atitude, embora tenha bons propósitos, ela acaba pecando nesse sentido, né? Ela funciona como trabalho infantil, isenta aí a prefeitura de prestar um serviço que é sua atribuição, né? Coloca as crianças numa situação de risco, numa situação degradante, tá? Esses dois caminhos argumentativos são importantes. Aliás, são válidos, perdão. Tá bom? Beleza? E aí, percebam, gente, que a linguagem aqui não tem erro, né? O que a gente está vendo aqui é um texto escrito na norma padrão do português contemporâneo. É uma linguagem bastante acessível, embora adequada ao que estabelece a gramática normativa, a ortografia está correta, os períodos não são longos, tá? E a gente precisa manter esse mesmo padrão. Cinco a sete linhas, ok? Vocês vão encontrar na plataforma todas as indicações sobre como vocês têm que entregar essa redação, quando, enfim, tá? Lembrando que essa redação, ela é avaliativa e, portanto, a entrega obrigatória. Tá bom? Dúvidas, vocês mandam lá pra gente na plataforma. Vamos nos comunicando. Um abraço pra vocês. Bons estudos. Tchau, tchau.